Nós estamos muito estreitos, vocês vão mostrar notas, vocês vão mostrar notas, já que falaram a mim, que o dinheiro pegou, vão mostrar notas, e nós estamos aqui para isso, os bandidos que eu estou falando, os bandidos que eu estou dizendo, essas notas, e vocês vão tomar que bem, eu tenho, para mim, foi realizada, essas notas eu tenho, e vocês vão saber se eu estou dizendo, que nem um dinheiro de novo, companheiro, é um companheiro que possa trocar no lado da minha ajuda. Eu chamo ninguém de novo, e falo, eu tenho muito cara, eu usei essa pergunta, para falar para uma colega que eu, porque eu tenho imensa conversa com o povo, e a pica ao povo, para ajudar, e sempre isso, a produção, a fazer parte deles está correta, não é rápido não, não é, eles vão reticar não, daí, quando já foram, muitos aqui de hoje, que eu estou, só foram no governo, e tiveram a mão mesmo, vale a pena o governo passar a mão, é o mundo que eu sou, entra no rosto, para que eu questionar, governos anteriores, nunca, vai dizer, se eu estou governado, a governo, eu passo o meu papel, até o dia, e com o vereador, e se eu não me conduzir, posso mandar para o senhor, se não, deixa o nosso filho, vai para quem é que nós estamos com o vazio, É verdade. Eu fico, eu fico feliz, com um colega pegador, já fico mais bom, eu passo um mês, você vem aqui nessa casa, e o senhor tem que viver, foi eleito pelo povo, mas está aqui falando, sempre, dá para o filho, você não vai lá, tem que estar aqui, aí você pega uma hora, está aqui o livro, está vindo, e tem que viver, foi eleito pelo povo, Então, leva a gente que está aqui, aí você vai lá, tem que viver, depois da lei, e te põe a pagar, 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 e te põe a pagar o dinheiro, é isso que eu tenho que fazer, concorda que toda a denúncia aqui, que foi apresentada, vai ser analisada por nós, e se põe a pagar a cabeça, Eu não tenho o que explicar, eu não explicava, mas temos que viver, e também a pagar, e está correta, roubar, se possam que tivesse uma ordem, hoje não querem, achar o governo, o pior da história, mas vocês é certeza, olha para cada um, e vocês são consciência, na consciência de vocês, vocês sabem que não é assim, o governo trabalhou com o mundo, Tem muita ordem, o mundo também tem muito problema, vai ter esse governo, vai ter o próximo, que o município intercântico tem muito problema, mas tem várias sombras, e está aqui a estratégia de armazenar, não para, Se as máquinas tiverem paradas, eu concordo, o serviço está parado, mas o serviço está sendo feito, as ordens estão sendo feitas, como se está infectado por mim, uma boa transportiva, uma escola, uma reforma da escola e muitas outras escolas, que o governo não é muito suporte, não é nenhum governo, mas ninguém fala nisso. Então, tem um parágrafo que vem aqui, como na próxima sessão, vou fazer as explicações para todas essas perguntas que quiser bater, pra ser atleta ou pra ser variável. Já disse o filósofo Baldassar, tudo tem seu tempo, até certas promessas, mas não vai ver o que fica essa pedagogia. Eu quero dizer, vossa excelência, várias transações entre os santos, mas o que vai ficar essa pedagogia, você avaliado de quem está com a verdade. Obrigado. Obrigado.